E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Sara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o artista Edgar Degas. Degas nasceu em Paris em 1834 e desde os tempos da escola, né, nos liceus aí, que são escolas pagas, especializadas para pintura, desenho, essas coisas, desde o início ele já demonstrou o interesse pelo desenho. E dentro da sua própria casa ele encontrou também um ambiente favorável que possibilitava a ele acesso artístico às coisas da época, né. Então, assim, graças ao seu pai, que era um grande admirador e amador da arte, principalmente em relação à música italiana e pintura, ele teve esse acesso, né, a essas questões culturais e o seu pai também o levava ao Louvre, né, sempre incentivando ele aí aos museus e às exposições de arte. Porém, lendo as coisas aqui que eu trouxe para vocês no vídeo, né, as referências que sempre constam embaixo aqui na descrição, eu achei autores que diziam que o pai do Degas foi muito importante para a carreira artística dele, apoiou ele, e também achei autores que negaram esse apoio, que inclusive o pai dele tentou prejudicar ele de toda forma para que ele não seguisse a carreira artística e seguisse iniciar a advocacia, que depois eu vou falar com vocês, né, que ele até tentou, mas ele acabou largando essa formação. O que faz mais sentido para mim seria a questão do pai dele não apoiar nessa carreira. Por ele ser de uma família aristocrática, é muito comum que todo filho de aristocrata tenha acesso à música, desenho, aprender várias línguas, tudo isso faz parte de um seio aristocrático. Só que não faz parte disso um filho se tornar artista. Isso não era visto com bons olhos. O intuito é que o filho seguisse os passos do pai ou que o filho desempenhasse uma profissão de prestígio que desse dinheiro. E essas profissões, assim como hoje, normalmente são direito, medicina, ou comércio com estrangeiro, que estava muito em ascensão naquela época, por causa das grandes colônias, ou até mesmo de banqueiro. Degas tinha origem, pelo que eu entendi, americana e francesa. Seu pai era um banqueiro e o seu avô nasceu aí no Haiti e depois se estabeleceu em Nova Orleans em 1810. Os autores que defendiam essa ideia de que o pai do Degas apoiava ele nas questões artísticas afirmam que o seu pai promovia constantes reuniões com convidados pintores, colecionadores e gravadores, e que isso ajudou de forma que não foi difícil para Degas conseguir permissão para poder tornar ali parte do seu apartamento uma espécie de ateliê da pintura. Com isso, ele se tornou aí um frequente visitante não só do Lourdes, mas também da Biblioteca Imperial, onde ele realizou várias cópias dos antigos, que era bem comum na época, como a gente já discutiu nos outros inúmeros vídeos aqui dos impressionistas. Quando ele finalmente então abandona o curso de Direito e a insatisfação da sua família, ele decide então se consagrar definitivamente como alguém que se dedica à pintura integralmente. Ele segue aí o conselho de alguns amigos da família que incentivavam esse lado artístico dele e ele se torna inicialmente aluno de Luiz Lamotte. Não sei se eu estou pronunciando certo. Esse Luiz, ou Luiz, ele era discípulo direto de Anga e, consequentemente, Degas era muito admirador de Anga. Então, isso foi muito importante para ele, ele sentia como se ele tivesse uma espécie de conexão direta com esse grande mestre da pintura. A partir daí, ele começa a aprender a desenhar puramente, construir e pintar. Então, Degas se torna um aprendiz indireto de Anga, um discípulo. E ele chegou a encontrar com ele duas vezes. Uma vez ele conseguiu, na companhia de Valpsom, numa segunda exposição. E nessa fase da sua iniciação artística, Degas efetua quase que exclusivamente autorretratos e ainda mais em 854, quando ele viaja para a Itália e permanece há algum tempo em Nápoles. Dessa viagem, ele deixou impressões que atestam a sensibilidade de pintor e poeta diante das cores da natureza. É importante falar também que Degas, ele foi apenas pintor, ele foi fotógrafo, ele foi escultor, escreveu algumas críticas também. Degas viajou muito para a Itália, ele considerava a influência clássica algo muito importante para a carreira dele. E mesmo que ele considerasse essa influência clássica, não quer dizer que ele vai reproduzir os clássicos. Não é à toa que, olha uma pintura de Anga que está aparecendo aqui para vocês, e olha uma pintura de Degas, totalmente diferente. Ou seja, como o artista vai introduzir dentro dele essa influência, é uma coisa muito particular. O próprio Van Gogh falava que ele era muito fã de Delacroix. Coloca uma pintura do Delacroix e uma do Van Gogh para você ver como é diferente. Então, você se inspirar em alguém, não quer dizer que você vai reproduzir aquilo da mesma forma que aquela pessoa fez. Então, em 1855, ele planejou uma nova viagem para a Itália, mas ele não conseguiu ir porque finalmente ele conseguiu se ingressar na Escola de Belas Artes. Então, teve como ele conciliar as duas coisas. Depois, ele retorna para a Itália novamente e nos anos de 1857 e 1858, ele efetua vários estudos em Florença, nessa cidade onde ele residia os seus tios. Em Roma, ele encontra com antigos companheiros, entre os quais Bonatti e o músico Bizet e De Bois. De Bois. Deve ser assim que eu falo, né? Mas eu não sou francesa. Em 1858, ainda em Florença, ele realiza inúmeros estudos. Pinta principalmente temas mais de intimidade, não em pose, temáticas mais livres mesmo e principalmente desenhos de cabeças. A partir de 1860, ele começa estudos de joquens e cavalos em ação. Ele fica meio que fissurado. Quando você estuda Dega, você percebe que ele tem sempre fases das coisas, ele nunca faz muitas coisas ao mesmo tempo. Tipo a fase da bailarina, que ele vai pintar exclusivamente só bailarinas. Então, ele fica nessa fase aí de cavalos e joquens e ele inicia uma nova fase, então, de corrida e de cavaleiros. Estudar o cavalo dessas partidas tinha o intuito de Dega de entender como que funcionava a instantaneidade que mais tarde, pra ele, ia ser muito importante. Então, ele ficava pensando assim, como que eu capturo o instantâneo? Como que eu capturo aquele momento de forma que o telespectador vai olhar pra aquela pintura e entender que ele captou aquele momento exato, como se fosse uma câmera que tira a foto no momento exato. Só que a pintura, ela não consegue reproduzir isso na visão dele. E ele queria entender como que funcionava isso. Nesse período também, ele chegou a produzir algumas temáticas históricas, mas parece que não foi o que despertou nele mais interesse. Ele acabou seguindo por outros caminhos. Na década de 60, Degas encontra um crítico da arte, Durand, que defendia a posição que o artista deveria representar o mundo exterior que o cercava. E os quadros históricos já estavam começando a desvincular da sua época. Não foram totalmente abandonados por Degas, mas também não foi o que despertou mais interesse nele. E aí, por volta de 1865 e 1866, ele finalmente conhece Manet e a partir daí ele começa a formar aquilo que a gente vai chamar de grupo impressionista. Ele começa a frequentar o Café Gerbóis, que era um local onde eles se encontravam semanalmente. Não apenas pintores, mas também críticos de arte, escritores. Lá eles ficavam em longas discussões e estabeleceram princípios da nova escola. Dentro desse grupo inicial, estava Pizarro, Renoir, Manet, Sisley, alguns já tem vídeo deles aqui no canal, se vocês quiserem estar procurando. E além desses pintores, existiam também os críticos, como o Zola, que eram também participadores frequentes. Tanto que, quando eu vou contar uma história aqui para vocês, vocês vão perceber que sempre está conectado o nome desses críticos. Eles tinham uma relação muito próxima, tanto de realmente criticar a produção do artista, mas também ajudar a alavancar ou não a produção dele. No início, Degas se recusa a dizer que ele era um impressionista, ele não queria se colocar esse rótulo. Ele afirmava que ele era independente e que ele era um seguidor de Angra. Mas dentro do círculo, ele se sentiu tão à vontade para desempenhar um estilo de arte próprio, que ele acabou reconhecendo nesse grupo um excelente estímulo para sua produção. E apesar do seu, então, ensino tradicional, ele se converteu muito rapidamente aos tons claros e vivos e também ajusta a posição das pinceladas e a questão da mistura ótica. Mas raramente ele pintava ao ar livre. Com Manet em Bruxelas, Degas consegue vender três dos seus quadros, incluindo um para o ministro do rei dos belgas. Degas assina seu primeiro contrato com o comerciante belga e ele passou o verão de 1869 nessa cidade que está aparecendo aqui para vocês, onde ele produziu, então, seus primeiros pastéis. Diz a lenda que Manet e Degas poderiam ter começado uma amizade quando eles estavam no Louvre, de frente à Marguerita de Velásquez, que tem vídeo dele aqui no canal. E lá na frente dessa pintura eles começaram uma discussão muito arraigada sobre o que eles achavam daquela pintura e eles se discordaram, se ofenderam e surgiu desavenças e admiração a partir desse primeiro contato. No quesito do desentendimento, Manet foi um dos primeiros divulgadores da misoginia de Degas, falar publicamente o quanto ele era uma pessoa misógina. E, por sua vez, Degas tinha uma crítica muito grande, que é a Manet, que chamava ele de burguês, por ele se recusar a apresentar junto com os impressionistas. Duas coisas que devem ser ditas sobre essa situação íntimas entre eles. Primeira coisa é a questão de Degas ser misógino. Degas foi acusado de misoginia por todos os críticos que eu li, todas as referências que estão aqui, por causa da forma da pintura dele e por causa de declarações pessoais dele, informando que para ele as mulheres eram como animais e aqui no sentido pejorativo, porque todos nós somos animais, mas no sentido extremamente pejorativo. Algumas vezes ele até tentou se redimir sobre alguns comentários que se tornavam público na época, mas no fim todas as vezes, todos os estudos que nós temos apontam para essa misoginia nas suas pinturas. Também tinha a questão do voyeurismo, que é a questão de você observar uma pessoa quando ela não sabe que ela está sendo observada, normalmente em cenas íntimas. Então, a maioria das suas pinturas, quando eu estou pondo alguns exemplos aqui para vocês, retratam mulheres em posições hipersexualizadas, em momentos em que elas não deveriam estar sendo vistas. É como se ele estivesse atrás de uma porta ou numa fresta ali observando aquelas mulheres. E essa pintura que está aparecendo aqui para vocês ficou conhecida como símbolo da misoginia quando o Degas falou que pintou ela, essa bailarina amarrando o seu sapato, sua sapatilha, porque ele falou que para ela parecia mais uma gata se lambendo e que era bem certo que fosse isso mesmo, porque para ele ela parecia um animal. Então, por causa dessas muitas coisas, ele acabou sendo acusado dessa misoginia. Agora, em relação à crítica de Degas a Manet, é uma crítica que existe até hoje, na verdade, de retratar ele como um burguês. Manet era um burguês? Era. Só que a questão dele se negar a expor dentro, com os impressionistas, estava ligado, talvez, ao fato dele querer destruir a academia de dentro para fora. Ele cresceu, ele é um dos primeiros impressionistas, então ele era mais velho, ele ainda tinha um ideal clássico dentro dele, muito enraizado, que era diferente dos novos impressionistas, que chegavam com aquele sentido mais revolucionário. Então, ele queria, sim, romper com aquele método tradicional, mas a forma que ele escolheu de romper aquele método tradicional era entrando dentro da academia e batendo de frente com aqueles que julgavam a obra dele inadequada. Então, em algum sentido, Degas era revolucionário, só que a forma como ele escolheu ser revolucionário era diferente. E Degas não acreditava nessa revolução. Ele acreditava que, se esses caras não querem entender a nossa produção, a gente que vá montar a nossa própria exposição e expor em outros lugares. Eu não quero ser aceito no salão. Eu vou expor onde eu vou ser aceito. Também era uma outra vertente de revolução, só que eram vertentes diferentes e uma não batia com a outra. Então, existia essa crítica, né? Então, quando eu falo dessas coisas, eu gosto de explicar para vocês entenderem o contexto, a fim de que vocês entendam os dois lados de cada observação de pintor, para a gente ver as coisas como elas são e não tomar muito partido de cada pintor, né? Tentar ter uma visão mais imparcial. Quando estourou a Guerra Franco-Prussiana, que vocês sabem o que é, porque eu já expliquei em outros vídeos dos impressionistas, Degas se alistou como soldado, assim como o Manet. Então, eles prestaram o serviço militar deles. Em 1871, Degas, então, vai para Londres e lá ele expõe com o Paul Duran Ruel, que já é conhecido porque ele vendeu outras obras, né? Ajudou a vender obras de outros impressionistas. Então, todo vídeo dos impressionistas eu sempre cito essa pessoa aqui. E ele comprou três obras em 1872 de Degas. Só que ele tinha um problema muito grande com Degas, que ele não conseguia vender seus quadros, porque todos os quadros que ele vendia, ele pedia o comprador para devolver. Porque ele tinha mania de querer pegar o quadro de volta para poder ficar retocando e estudando aquele quadro que ele já fez. E, gente, pensando assim de forma mais prática, quando você compra um produto, você não quer ficar devolvendo ele, você quer ficar com ele na sua casa. E isso foi tão negativo para a carreira dele, para ele conseguir vender sua produção vivo, comerciantes de arte daquela época se recusavam a oferecer quadros dele por causa que ele estava prejudicando os negócios. Consequentemente, ele acabou travando as vendas dele de várias formas. É importante falar também que a técnica dos pastéis de Degas passa a ser usada por ele em vários de seus esboços e em algumas paisagens. E isso passa a ser a forma preferida dele de retratar pessoas. Com o término da guerra, ele efetua uma viagem para a América do Norte, onde ele permanece há algum tempo em Nova Orleans e visita alguns de seus parentes. Ele pinta, então, numerosos quadros de amigos e familiares também, destacando-se Desider de Musson e, principalmente, retratos de Stella Musson, conhecido também como a Mulher com Vaso. E esse quadro, por causa da sua originalidade, da representação, ficou muito conhecido. Como eu já havia citado brevemente, Degas não gostava de pintar ao ar livre. O que é pintar ao ar livre? É a plenhar, que é até o nome do canal, né, gente? Então, ele deixou algumas das suas cenas de praias, banhos de mar, mulheres se penteando, criada à beira-mar, pequenas camponesas se lavando no mar ao entardecer e a jovem penteada por sua criada. São os seus melhores exemplos de plenhar. Ele odiar a plenhar não quer dizer que ele não praticava, até porque, como é que você vai falar que você odeia uma coisa se você nunca experimentou, né? Mané também era um dos impressionistas que não gostava de temáticas a plenhar. A gente parar de criar caixinhas para os impressionistas. Toda vez que vai falar de impressionista, a gente cria esse rótulo e acha que todo mundo se comportava daquela forma. Mas existe uma diferença muito considerável entre a produção de Renoir, a produção de Mané, a produção de Mané, a produção de Degas, a forma como eles viam o mundo, a forma como eles pintavam, representavam as coisas. Então, quando foi estudar os impressionistas, tudo bem, saibam que eles participaram do mesmo círculo, mas saibam quais são as diferenças dessas produções, senão vocês nunca vão compreender a obra do artista em si. Vocês vão ficar muito presos a rótulos generalistas e isso nunca vai contribuir para o verdadeiro entendimento da produção deles. Degas, possivelmente mais que qualquer outro realista, se valeu das artes fotográficas como meio de expressão. Ele também fotografava. E como inspiração para sua pintura, compreendeu que a fotografia evocava o espírito do espontâneo, do fragmentário, do imediato. E ao incorporar elementos característicos da nova técnica à pintura, também contribuiu para a expansão do repertório das formas pictóricas disponíveis para tecer a narrativa da vida sob o égide da modernidade. O caso Degas é paradigmático. O artista que compreende a captura da realidade como apropriação e representação do espaço, não como uma estrutura fenomênica, atemporal ou inalterável, mas como elemento de constituição histórica. Quando você estuda a biografia de Degas, além das acusações de misoginismo, você encontra outras acusações muito latentes, que é o antissemitismo. Quando eu falei com vocês de outros impressionistas, eu cheguei a citar o caso Dreyfus. Não sei se eu estou pronunciando certo, viu, pessoal? Nesse caso, que eu não expliquei nos outros vídeos, mas eu acho que merece ser explicado nesse, porque eu acho que o Degas foi uma das pessoas que mais se posicionou sobre esse caso na época que aconteceu, então eu acho que merece ser explicado. Basicamente, o caso Dreyfus foi um militar muito importante de alta patente do exército francês, que foi acusado de passar informações ao exército opositor, se não me engano, nos alemães, na guerra franco-prussiana. Então ele foi acusado aí de trair a sua pátria. Tá, e qual que é o grande caso dessa questão? A questão é que ele era judeu, e isso fez com que as pessoas não se preocupassem se ele cometeu o crime ou não. Elas estavam preocupadas com o fato dele ser um judeu. Então muitas pessoas tomaram partido de que ele fosse preso ou executado pelo fato dele ser um judeu, e não pelo fato de se ele traiu ou não. Anos depois foi comprovado que o caso dele, que foi julgado injustamente, que ele nunca cometeu a tal traição. Na verdade, ele foi uma espécie de bode expiatório. Enfim, se você quiser ler mais com detalhes esse caso, eu vou deixar aqui pra vocês o site completo, com a leitura completa desse caso, como foi o julgamento. Recomendo que vocês leiam, que é muito interessante. Inclusive, o cara que escreveu pra esse site cita o Degas como um grande ferrenho. Ele queria que o Dreyfus fosse executado, porque pra ele ele era um judeu. Enfim, eu não vou repetir os xingamentos que ele falou contra ele, mas lá no site ele coloca alguns trechos. E aqui é o Jornal da Época, e o jornal era um grande repercutor desse antissemitismo. Então, às vezes você nem era antissemita e você ficava lendo aquele jornal, então consequentemente aquilo entranhava em você. Por que eu tô falando desse caso também? Porque isso, essa disputa de você for a favor de Dreyfus ou contra Dreyfus, ajudou a partir o grupo impressionista. Degas ficou tão obcecado com essa questão de querer que ele fosse preso, que ele começou a brigar com seus companheiros. Então, por exemplo, uma grande amiga de Degas, Mary Cassatt. Mary Cassatt se opôs ao julgamento e ela era contra Dreyfus ser preso porque ela acreditava na inocência dele. Então, o Degas começou a brigar com várias pessoas, alguns casos bastante conhecidos e no fim já da sua vida ele brigou com tanta gente por causa desse caso, né, que ele acabou ficando sozinho e perdendo boa parte dos seus amigos, inclusive amigos impressionistas, inclusive Mary Cassatt. Então, assim, o temperamento dele é bastante conhecido por ser uma pessoa muito difícil de lidar, né, acabou ficando sozinho, sem esposa, sem filhos e praticamente sem amigos. É importante falar também dessa questão do antissemitismo porque algumas obras de Dreyfus, como esse autor que eu citei aqui pra vocês, né, desse site, ele cita algumas produções dele que de forma velada ele retrata o antissemitismo. Quando ele vai retratar alguém no quadro dele em que, obviamente, aquela pessoa é judia, ele coloca aquela pessoa sempre em posição de inferioridade. Ou sempre faz algumas expressões ou coloca alguma coisa que vai sempre desvalorizar simbolicamente aquela pessoa. E tem um caso muito conhecido de que ele tava pintando, né, usando uma mulher como modelo pra ele pintar e no meio da pintura ele tocou no assunto do caso Dreyfus e a mulher pegou e disse, né, não, eu acho que ele é inocente. E ele expulsou ela da casa dele e disse que ela nunca mais voltasse porque ela era uma judia assim como ele. Então, assim, são vários os relatos da época sobre esse caso. Paul Valéry nos conta que nos últimos anos já da vida de Degas, já com a visão completamente comprometida e já não podendo trabalhar como antes, Degas conferia cada vez mais importância ao Tato, né, à toa que ele se torna escultor e tem algumas imagens aí pra vocês verem algumas das suas produções. Claro que isso não foi o marcante da sua carreira, né, a gente sabe que são as pinturas. Paul Valéry diz o seguinte, Suas mãos ainda buscavam as formas, ele tateava os objetos, como o sentido do toque era nele cada vez mais dominante. Costumava descrever usando os termos do Tato, elogiava um quadro declarando, é plano como a bela pintura. E os gestos de sua mão figuravam essa planeza que o encantava, alternando a palma e o dorso da mão. Passava e repassava sobre um plano ideal, alisando-o e acariciando-o como se tivesse um pincel suave. Quando um de seus velhos amigos morreu, pediu para ser levado junto ao cadáver e quis apalpar-lhe o rosto. A partir de 1905, Dengas fica mais recluso dentro do seu ateliê, ele fica muito amargurado por causa da cegueira e ele também é cometido por incontinência prostática. Então, a questão de saúde mesmo fica muito difícil para ele produzir o que ele produzia antes. Ele ficou caminhando muito sobre Paris, né, o seu médico na época receitou que ele fizesse mais exercício físico. E ele ficou, então, tendo longas caminhadas por Paris, chegou a ser fotografado na época fazendo essas caminhadas. Em 1901, o Museu de Cambridge, nos Estados Unidos, dedicou para ele uma retrospectiva. Em 1912, ele já era considerado uma pessoa em tese arruinada. Ele se mudou aí para esse endereço que está aparecendo aqui, que era um pequeno apartamento e o seu estúdio, em que Suzane Valadon, que era um dos últimos modelos que ele usou, também residia ali. Ele já estava surdo, bastante desmoralizado entre os vendedores de arte e entre os seus amigos artistas que tinham convivido com ele. E ele quase não trabalhava mais. Então, ele começou a vagar para Paris. Algumas vezes as pessoas relatavam que ele estava vestido em trapos, caminhando em direção ao antigo endereço da rua que ele morava anteriormente. Em 1915, ele se recusou a ser filmado por uma repórter, Sasha Gritri, que usou um subterfúgio para poder filmá-lo andando na rua. Degas, então, pessoal, sofreu já muito no final da sua vida. Seu pai veio a falir, deixando a família dele completamente em estado de pobreza. Seu irmão, Aquiles, se envolveu em várias questões financeiras também. Seu caráter difícil, seu espírito mordaz, suas piadas fortes, seu antissemitismo muito declarado, suas posições muitas vezes intransigentes e a progressão inexorável dos seus distúrbios oculares e sua surdez puderam contribuir para poder acentuar tantas vezes a tristeza que foi pega na vida dele, que se tornou também um velho solteirão, como dizem os críticos. Já em 12, ele continuou interessado pela criação, recebendo artistas em seu ateliê, novos artistas, porque os antigos não queriam saber muito dele, até se mudar para o Boulevard City, como citei para vocês, em 1912. Pobre, quase cego, então, Degas morreu em 27 de setembro de 1917, um ano antes de encerrar a Primeira Guerra Mundial. Em sua casa, em Boulevard, ele teve um espécie de aneurisma cerebral com idade entre 83 anos. Ele morreu rodeado pela sua coleção. Ele foi sepultado no cemitério, que está aparecendo aqui para vocês, acompanhado pelo representante do ministro de Belas Artes e alguns outros pintores. Seguindo a vontade de Degas, não houve discurso. Ele falou, não quero discurso quando morrer. Então, seus amigos, os que sobraram, seguiram essa regra aí. No ano seguinte, as suas obras foram leiloadas e vendidas e o seu grande acervo foi completamente espalhado pelo mundo e, como eu vou falar mais para vocês posteriormente, grande parte desse acervo veio para o Brasil. Antes de morrer, Degas estava ciente das dificuldades financeiras e ele chegou a produzir algumas obras que ele considerou obras de fácil comercialização. Então, ele ficou dedicado a produzir essas obras e, como eu já falei para vocês, é importante a gente falar dessas produções que são feitas para vender a arte comercial, porque o artista precisa se sustentar e com ele não foi diferente. Ele chegou até a receber advertência judicial pela não entrega de certas obras e também por aquelas questões que eu falei com vocês, de que ele vendia, pedia de volta e aí acabou que ninguém queria trabalhar com ele. Mas a grande estrela da amostra foi mesmo Degas, que expôs pequenas cenas de costumes da época, realizadas em um monotipo e realçadas com pastel. O pequeno formato, o uso de novas técnicas de reprodução e o emprego do pastel tinham sido ditados por revéses financeiros do artista, que se viu impelido a multiplicar a produção e conter seu insaciável ardor perfeccionista, que haviam lhe tornado conhecido nos círculos de colecionadores. Degas encontrou no monotipo e no pastel um território expressivo fértil. O pastel carregava consigo a atmosfera setecentesca das festas galantes do final do segundo império francês e que exercia um fascínio em um cultor da tradição, como Degas. O pastel lhe oferecia também a chance de driblar algumas barreiras formais de seu impressionismo. Acima de tudo, o pastel lhe consentia superar o impasse entre o desenho e cor de sua formação. O aspecto efêmero da técnica e sua fragilidade combinavam com a instantaneidade de seus cortes compulsivos e descreviam com graça e delicadeza a dimensão ilusória e artificial das ribaltas do ópera e dos cafés concerto, inundados de fumaça e banhados por luzes frias. Mesmo no final da carreira, Degas não abandonou a abordagem acadêmica de montar uma composição a partir de desenhos preparatórios e, em particular, estudos baseados em modelos vivos. Da mesma forma que preparou suas pinturas de história, costuma recorrer ao desenho para suas últimas cenas da vida moderna. Ele continua a aplicar os preceitos de Angar. Relembrando os nus femininos de Angar, ele desenha suas mulheres no banheiro, delineando os contornos de seus corpos com uma linha escura e sensual. O estudo da cor em uma vivacidade orgânica, acentuada pelas pinceladas, são dois aspectos que contradisseram a última produção de Degas. A paixão pela cor caminha passo a passo com o interesse pela pintura de Eugênio Delacroix. Nas obras desse derradeiro decênio, a cor se faz matéria e as texturas se adensam. Degas intervém diretamente sobre a superfície da tela, com o cabo do pincel e panos. Os arabescos se insinuam nos interiores domésticos nos passos de dança, com uma vida brilhante e paralela à cor. A dança das bailarinas russas não é mais uma dança, e sim um feixe vibrante de linhas coloridas, ou, como disse o próprio artista, uma orgia de cores. Acentuando o estudo da cor que absorveu Degas nessa fase, há o seu interesse pela fotografia. Ele adquiriu uma câmera e atormentou amigos e parentes para que posassem no interior de ambientes teatrais e de iluminação fortemente contrastada. Falando nessa questão de cor e movimento, Degas, além de admirar Angra, ele se considerava como um discípulo de Delacroix, principalmente por causa da obra que Delacroix apresentou no Salão 1859. Por causa disso, Degas acabou estudando essa pintura, e notadamente ele realizando uma cópia a óleo da entrada dos cruzados em Constantinopla. E a partir desse momento em que ele realiza essa cópia, ele procurou conciliar a cor e o design, o movimento e a estrutura, sintetizando as várias influências que ele continua a recolher, tanto de Delacroix quanto Angra, como de outros artistas que fazem parte do seu círculo. No final da sua vida, Degas continua cada vez mais a fazer o uso das cores deslumbrantes e harmoniosas, principalmente cores complementares. Como eu falei, ele se considerava um sucessor de Delacroix. Ele libera, então, a sua paleta, todas as restrições, como ele mesmo falou, uma orgia de cores. Em 1889, ele viaja, então, para a Tanger, seguindo os passos dos seus ilustres predecessores. E mesmo no fim da sua carreira, ele não abandonou a abordagem acadêmica clássica, que vinha daquele primeiro professor que eu falei com vocês. Mas, mesmo assim, não abandonando esse estilo clássico, seu estilo raiz, ele continuou a montar uma composição a partir de desenhos preparatórios e, em particular, estudos baseados em modelos vivos, da mesma forma que ele preparou suas pinturas de história, temáticas mais históricas, e costumou recorrer ao desenho para suas últimas cenas da vida moderna. A partir de 1880, Degas tentou seguir mais o que ele chamou de escultura impressionista. E ele fazia modelos de cera e essas esculturas impressionaram muito os seus contemporâneos pelo realismo de seu movimento. E das dezenas de modelos preservados até hoje, apenas um foi apresentado em vida durante a sua exposição impressionista em 1881, que é a pequena dançarina dos 14 anos. Hoje, a gente tem, em média, 76 obras no MASP no Brasil. Esse livro aqui, que eu usei para poder fazer o vídeo, uma das referências que eu usei, ele cita mais ou menos 55 obras. Mas, nesse site que eu vou deixar aqui para vocês, do MASP, a exposição conta com mais de 76 obras, algumas inéditas. Muito interessante, quem quiser estar lendo a reportagem e acompanhando mais de perto o site do museu. Degas interessava-se apaixonadamente por desenho e era um grande admirador de anga. Nos seus retratos, queria fazer sobressair o espaço e a solidez das formas vistas por ângulos, os mais inesperados. Eis porque preferiu extrair os seus personagens do balé a tirá-los de cenas ao ar livre. Nos ensaios, havia tido a oportunidade de observar os corpos em todas as atitudes. Os quadros de Degas não contam uma história. Ele não se interessava pelas bailarinas com belas moças, nem por seus estados de ânimo. Olhava-se com a desapaixonada objetividade com que os impressionistas olhavam a paisagem. O que lhe importava era o jogo de luzes e sombras sobre a forma humana e a possibilidade de expressar dinamismo. Degas deu ao mundo a prova de que, longe de serem compatíveis com o desenho perfeito, os novos princípios dos jovens artistas apresentavam problemas novos, cuja solução seria alcançada pelo mais hábil mestre. Degas foi, sem dúvida, um dos artistas mais inovadores e originais do século XIX. O seu olhar excepcionalmente agudo permitiu-lhe entrar no coração da vida parisiense moderna. O café-conserto, as corridas de cavalo, a vida nos bastidores do teatro-ópera, com uma rapidez e uma liberdade de aproximação sem precedentes. Requieto e insaciável, experimentador de novas técnicas, ele conferiu ao pastel força expressiva e uma riqueza cromática totalmente novas. Ampliou os limites da gravura, da fotografia, do monotipo e da fotografia. E introduziu novos assuntos e materiais no campo da escultura, meio tradicionalmente menos flexível. Degas não teve alunos. Talvez a sua originalidade fosse tamanha que os outros artistas só conseguiram colher a sua herança parcialmente. Foi, porém, o inspirador de vários deles e, em geral, foi generoso com aqueles que o observaram. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que já tem vídeo aqui do Manet, do Monet, Renoir, quem mais? Mario Cassatt, Bert Morissot. Tem vários impressionistas prontinhos aqui, só vocês assistirem. Vai ser um complemento para quem assistiu esse vídeo até o final. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação assim que eu posto. Eu estou no Twitter e Instagram. Lá eu sempre estou postando, né, charities explicativas. Estou fazendo caixinhas de perguntas, postando coisas complementares. Tem postagens quase todos os dias, conversas com vocês. Então, me acompanhe nas redes sociais também. E se você gosta do canal, gosta do conteúdo que é trazido aqui para você de forma gratuita, gratuita, não deixem de nos apoiar no Apoie-se. A gente tem essa campanha e também tem a chave Pix aqui do canal. E através dessas duas campanhas é que a gente consegue manter o canal ativo. Então, faça sua contribuição e ajude o canal. Beijo e até a próxima.